Olá, olá, olá Eu sou a pó e me ia me saudar Nas noites dissonantes A lua dos errantes As flores dos amantes Hão de ser pra sempre belas Olá, olá, quem sabe até a poesia Seja eu a pena dos poetas Um copo de conhaque Ao tom da luz vermelha No colo de uma dama que diz Que me ama eternamente Até o nascer do dia Quem sabe eu tenha madrugada Como confidente E a saudade ao meu lado Como companhia Meu coração poema é feito simplesmente Diverso encanto, amor e nostalgia Mas se me chega um violão Se me lembra uma canção Meu coração, sala vazia Convida, alegria pra dançar E eu me apresento Olá E eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo Quem sabe eu tenha madrugada Como confidente E a saudade ao meu lado Como companhia Meu coração boema é feito simplesmente Diverso engano, amor e nostalgia Mas se me chega um violão Se me lembra uma canção Meu coração, sala vazia Convida a alegria pra dançar E eu me apresento Salve Cleomar Brandi Onde estiver Que tenha encontrado seu campo de gerações Muito obrigado